Poesia Título Por Fábio da Silva Barbosa Andando pela madrugada Escorro pela escuridão Completamente à vontade Livre de qualquer certeza ou convicção As ruas me caem bem Apreciando do concreto ao valão Despido de conceitos inúteis Que acorrentam o fraco E ficam mais fortes a cada geração A vida não é nada Parecido com o que pensam Não passa perto do que dizem Que pregam ou impõem Essas pessoas sem imaginação O corpo não é santo E a vida também não Fazemos por fazer Por prazer Não esperamos Sua compreensão A vida sim 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 O corpo não é melhor